Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje nós estamos com um servidor diferente, tá ligado? Vamos dar uma pausinha rapidão, amanhã a gente continua lá no servidor Destiny, agora nós estamos no Infinity Roleplay, servidor Infinity Roleplay, vamos dar uma conferida aqui, eu tinha prometido o administrador que ia fazer um vídeo mostrando o servidor, e já tem um tempinho, então bora lá, bora lá, ontem não teve vídeo, porque eu saio o dia inteiro, que eu estou atrás de uma cadeira, eu estou atrás de uma cadeira que está osso, se vocês conhecem algum site aí, vai lá no site dos caras e fala, olha o Tony não está aqui com uma cadeira gamer, dá um desconto para o cara lá que ele vai mostrar, tá ligado? É o seguinte, eu vou pegar um troço, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, Entra aí, entra aí, vai lá, puta que pariu, eu dou um socorro no cara, velho, É porque eu preciso se confunda aqui, bora lá, bora lá, bora lá, o aparato é o seguinte, estamos aqui no servidor, eu peguei o trampinho de lixeira aqui, esse cara falou que vai me levar lá no local, porque eu não sei onde que é, mano, e aí, como é teu nome aí, professor? Meu nome é da Talsino, mano, é da Talsino Ferreira, qual que é o seu? O meu aqui é Rodrigo, pode crer, você sabe onde a gente está indo, mano? Parece que você está perdido, velho, Ah, sim, pode crer, rapaz, vocês conhecem algum site, mano, vai lá, vai lá, floda os caras, mano, O Antônio está querendo a cadeira, vai lá, vai lá, dá a cadeira, fala assim, dá a cadeira não, dá um desconto para ele, mano, dá um desconto para ele, porque ele grava a cadeira montadinha e bota no início dos vídeos aí, bota aí uns dois vídeos aí, que eu boto no início e mostro na cadeira, tá legal? Ah, o tipo de chegar, leve esse trabalho no caminhoneiro para ganhar muito dinheiro, Ah, o caminhoneiro, então, é aquele trampo que o cara fica rico. Não é rico, é porque dá mais dinheiro, porque dá mais dinheiro aqui, é o minerador, é o canto de firma também. Ah, pode crer, pode crer. Aqui, para o canto de arma, você tem que ser level 5 e entrar em alguma gangue, ou level 15, quer dizer, desculpa. Entendi, entendi, mano. Aqui você ganha mais dinheiro do que o pescador, o pescador é só o nível. E esse trampo aqui, então, aê, aqui é o lixeiro, mano. Tá o seguinte, é... Eita porra, eu só tenho que tirar o lixo aqui do caminhão, guardar isso? É, você tem que... Aperta F8, aí bota BING. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, eu só tenho que pegar o lixo aqui e levar. E levar ali para o local? É, já botei a BING, porque... Ah, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Digita barra lixo. Não, que porra de BING o caralho. Mas é true do true do true. Onde é que a gente tem que levar isso aqui? Ah, ali, ó. Ah, tá, irmão. Ó, a gente pega, bota o lixo aqui, ó. Nossa ideia, mano. Pô, esse trampo de lixo aqui é isso, hein, mano. A gente não tem que ir a lugar nenhum. A gente só tem que, né, ó. Papo, ó. Entregou, já era, velho. Hum, vamos pegar pelo menos level 1 ali, rapidão isso aqui. Vamos botar aqui, pá. Pegar level 1. Level 1 não, level 2, né. Eu vou mostrar para vocês como é que está o menu aqui, como é que está o mapa. Só um segundinho, deixa eu só entregar isso aqui. Vamos mostrar aqui o celular. Esse aqui é o celular, tem essa aqui, essa opção de wallpaper, ah, tem vários allpapers, ó. Se eu vou lá, eu scroll para baixo, ó. Tem os allpapers top, hein, tio. Ó, essa mina aqui, vai ficar lá mesmo. Salvar. Ah lá, agora ficou lá no fundo, ó, allpapers dela. Ó, que top. É, isso aqui não está funcionando nenhum, que está com a bolinha e coisa. O que é isso aqui? Ah, fome, sede, vida. Aqui tem um colete, dinheiro, banco, tem uns 300 contos só no banco. Esse aqui é o dia que está na minha mão, pá, deixeiro, entendi. Hum, calculadora. Se você quiser fazer um cálculozinho, pá. Isso aqui é o que, mano? Não faço nem ideia, não funciona. Isso aqui também não. Quer dizer, deve funcionar e eu estou fazendo uma coisa errada aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui. Carro, fusta, olha, solicitar carro. Vai ser algum carro que você tenha. Deixa eu ver aqui. Ah, dá para a gente jogar, mano. Olha as ideias, tio. Olha isso. Nossa, a gente está jogando dentro do jogo. Vocês estão conseguindo isso? Ó. Ó, vamos ver se a gente consegue. Um, dois. Nossa, esse joguinho aqui na época que estourou, moleque. Era difícil, hein. Ó. Cinco, seis, sete, oito. Oito. Nove. Nove, mano. Tá bom, tá bom. Nove para quem é leigo, tá bom, velho. Novezinho. Tem inventário, tem aqui as comidas que você compra. Tipo, churros. Eu tenho três, eu não sei como. Comi os churros. De boa, de boa. Tá tranquilo. Você está vendo que minha vida aqui, cadê? Isso aqui, ó. Então é um barrinhozinho aqui que caiu, mano. Foda que o cara me deu uma porrada, mano. Só que eu não consegui pegar o cara, tá ligado? Ligar. A gente pode ligar para o táxi, mecânico, polícia, amor, advogado. Tem todos, mano. Nossa, estou quase dando soco em alguém ali, velho. Vou sair de perto aqui, só um segundo para mostrar o resto. Aqui tem um mapa. Aqui, ó. O mapinha é maneirinho, diferente, tá ligado? Toda uma coisa é diferente, ó. Sinistro. Tem poucas informações para não poluir muito o mapa. A gente está bem aqui, ó. Vem aqui nessa parte. Demorou. Agora deixa eu olhar a última coisa que é isso aqui, ó. Ah, aqui é nosso banco, ó. Transferir, extrato, empréstimo. Dá para pegar empréstimo? Empréstimo desabilitado, é lógico, né, mano? Loteria, desabilitado. Extrato também está desabilitado. Mas dá para transferir para alguém. Cancelar. É isso aí, mano. Esse aí é o menu dele. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa. Ah, no F1 você consegue ver algumas regras do servidor, ó. É estritamente proibido atirar enquanto dirige, podendo ser considerado como anti-RP, ó. Tá vendo? Lógico, isso aqui vai de servidor, né? Não há regra padrão, não. Atirar enquanto dirige. Porque dá para você fazer isso na vida real. Só que aqui no jogo, alguns servidores colocam como não. Deixa eu ver aqui. Até no 5M também tem isso. Tem aqui os comandos, OLX, SPAR. Então aperta F1, caso vocês entrem no servidor. Vocês vão ver que tem algumas informações para vocês, mano. A F2 tem as danças, tá ligado? F3 nada. F4. Ah, F4 é para você fechar as portas, coisa. Então é isso aí. Isso aí é mais ou menos as paradas. Deixa eu só pegar um lixinho aqui. Tranquilão. Os caras só ficam entreiando o lixo, mano. Fala, irmão. Eu disse não para você pegar mais rápido. A tua peça é F8. Não, tá tranquilo. Não existe isso na minha mente, não, tio. Porra de F8, irmão. É, não tem o celular aí, pô. Não tem o celular, pô. Mas o meu celular vai pegar o lixo para mim? O celular? Que celular é esse aqui? Não, é assim que tu vai botar alguém para trabalhar. Aí na hora que tu chegar ali, pô, eles já vão rebolar o lixo na tua cabeça, pô. Ah, esse tá muito avançado para mim, irmão. Muito avançado. Deixa eu pegar aqui. Ah, o meu ainda é o meu iPhone, ó. O meu iPhone, beleza. Ah, tá. O meu ainda é aquele Motorola quadrado pesado. Não tô com dinheiro assim, não. Porra. Tá ficando é doido, né, tio? Ah, entendi, entendi. Ué, mano. Cadê? Barra. Lixo. Tranquilão. Botando aqui na cabecinha. Mano, é difícil subir de leve aqui, hein, velho. Acho que é melhor a gente dar uma volta pela cidade. Última que a gente vai pegar. Deixa eu vir aqui pra... Botei aqui. Deixa eu ver se a moto dele tá aqui ainda. Onde tá a moto dele, mano? Não tá mais aqui. Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, ô, ô. Me leva ali na loja de roupa ali, mano. Cadê a moto do cara agora, tio? Botou onde a moto? Ô, cara. Foi mal, foi mal, foi mal. Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Alô? Ei. Tá, porra. O cara foi na lua com o socão que ele tomou? Nossa, deu um socão de novo na casa sem querer, velho. Olha na loja de roupa ali, mano. Não, 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 não. Essa motinha sua aqui, mano, tá peidando, hein, tio. Daqui a pouco ela vai pro Beleleu, mano. É o quê? Daqui a pouco essa motinha sua vai pro Beleleu, fi. É, tem que levar no... Fazer a revisão. Pode crer, mano. Deixa eu dar uns olhar na roupa aqui. Os mecânticos aqui é muito caro, pô. A revisão na motinha daqui. Aí não dá naquela motinha ali. Não tem como cobrar tanto assim também, não, velho. Próxima. Hum, baratinho, mano. Baratinho. Deixa eu ver umas aqui, tem aqui. Não, não. Até hoje ninguém nunca fez uma do meu personagem, hein. Até hoje, tio. Até hoje ninguém fez do meu personagem de 5M, hein. Hum, vou pegar essa aqui, irmão. Pronto. Ninguém vai reconhecer quem eu sou, não, tio. Tô bem, capuzado, pá. Boa, boa, irmão. Ô, deixa eu dar um papo aqui, mano. Me leva pra um lugar diferente aí, mano. Que essa cidade aqui, tá ligado? Assim, o local aqui... O pessoal bate o olho e fica doido, mano. Não pode dizer, você tá pedindo pro cara fazer isso, tá ligado? Eu quero ir pra onde? Pra praia. Vem, irmão, é com você, tio. Eu não tô pra praia, então, quero. Lá, lá, lá. É dificil mesmo, só passar um caminhoneiro. Tô brigando com o celular aqui pra tirar o celular da minha mão, velho. Ó, eu tiro e viro o mapa, mano. Ah, se ferrar, tio. Sai, mapa. Vai ficar com o celular do lado ali, mano. Não tô conseguindo, não. Tira o mapa, aparece o celular. Se eu tiro o celular, aparece o mapa. Acho que é porque eu tô em cima da moto aqui. Deixa a gente chegar no local lá. É, irmão, essa motinha aqui, acho que se eu for correndo, eu chego lá, hein, mano. O cara tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando. Botou dela até a batida, até a batida. Ah, pode crer. Aí, boa, mano. É, aqui tá bonito, tá bonito, tá ligado? Porra, mano, era isso aqui que eu tava querendo mostrar, velho, caralho. Pelo tempo dele, o cara me levar pra um local diferente, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui em cima aqui. Vamos ver, talvez esteja diferente aqui, né? Vai saber. Ó, pra dar uma dica pra vocês já, mano. O servidor deve estar um pouquinho pesado pra quem tem um PC razoavelmente ruim, mano. E eu acho que eu vou falar pra Admin, mano. Que a maioria das pessoas que joga 5, 5, ó, que joga MTA não tem PC bom, mano. Então, tipo, eu tô achando que deve estar um pouco pesado sim esse servidor, mano. Eu acho que tá um pouquinho pesado pra quem não tem um PC muito bom, velho. Então, fica a dica. Entra, faz um teste, tá ligado? Tem que ter white list, faz um testezinho. Não sei não, mano. Deixa eu te perguntar, você sabe onde que tem uma favelinha aqui, não? Favela... Não sei não, cara. Sabe não, né, mano? Tinha que encontrar uns caras aí na quebrada, mas... Eu não sei onde que fica as favelas, mano. Não mexe com essas coisas. Pode crer, não. Eu também não, só vou lá visitar a favela, mano. Bom, a favela aqui é bom visitar, né, cara? Pode crer, mano. Eu vou ficar por aqui, mano. Valeu aí pela ajuda aí, mano. É, valeu. Pesando aí. Digita aí, viu? Pega a mão do WhatsApp aí, cara. Demorou, demorou, demorou. Falou, falou. Falou. Vê se tem um mecônico aqui no WhatsApp. Falou. Ah, é. O cara deu uma carolinha pra nós aí. Então tá aí, mano. Servidor Infinity. É, neste momento tem 27 de 250. Então cabe 200 pessoas no servidor. 250 pessoas. Só fiz algumas coisinhas ali. Que eu fui no lixeiro. Fiz, mostrei pra vocês. É... Que que tem mais aqui que eu poderia mostrar pra vocês. Tem várias coisas, né, mano. Só que não vai dar tempo aqui no vídeo. Que eu quero fazer uns vídeos em pequeno agora também. Porque os vídeos de 5M tava ficando um pouquinho grande essa semana. Então, né. Vamos balancear aí. Então é isso aqui. Tem pra mostrar um pouquinho do servidor. Se você quiser jogar, tem o site e o Discord deles, mano. Então, provavelmente vai tá aqui na descrição o site do pessoal. Você entra lá. Faz o WhiteList. Se for aprovado, provavelmente é rápido esse WhiteList. Aí você vai entrar no servidor aí, demorou? Então, espero que tenham gostado do vídeozinho. Deixa aquele like. E amanhã a gente volta com a nossa série lá no Dash, demorou? Então, valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. E aí Fui. Tchau.